Amados, a paz do Senhor Jesus, nós vamos iniciar hoje Mateus capítulo 19. O que eu tenho para dizer para vocês hoje é o debate sobre o matrimônio. Vamos ver o que diz sobre o matrimônio aqui em Mateus capítulo 19? Do versículo 1 ao 12, diz assim, Após esses discursos, Jesus deixou a Galiléia e veio para a Judéia, além do Jordão. Versículo 2, uma grande multidão o seguiu e ele curou os doentes. Uma grande multidão o seguiu e ele curou os doentes. Amados, lembra-se, eu queria muito resumir, mas não posso. Eu tenho que ler com vocês da sua Bíblia, então abra sua Bíblia, vamos ler juntos. Algumas letras vão estar um pouco diferentes, mas vai dar o mesmo sentido. Por isso é necessário que vocês leem comigo. E se a Bíblia de vocês forem muito diferente, pode colocar aqui nos comentários. Eu vou dar um jeito de esclarecer tudinho para vocês, amém? Então vamos lá. Versículo 2, uma grande multidão o seguiu e ele curou seus doentes. Porque Jesus veio para curar, libertar, proteger, não é verdade? Então, versículo 3. Versículo 4, é permitido a um homem rejeitar a sua mulher por um motivo qualquer? Respondeu-lhe Jesus, versículo 4. Respondeu-lhe Jesus, não leste o que o Criador no começo fez o homem e a mulher? Versículo 4. Não leste no começo que o Criador fez o homem e a mulher e disse dessa forma. Versículo 5. Por isso, o homem deixará seu pai e sua mãe e se unirá a sua mulher e os dois serão uma só carne? Versículo 6. Assim, já não sois mais uma carne. Portanto, não separará o homem o que Deus uniu. Quando o casamento é concretizado, Deus também une. O que é ligado na terra é o ligado no céu. Então, Deus também fez essa união. Quando uniu na terra, foi automaticamente unido no céu. Porque Deus determinou aqui no versículo 4 e 5, que diz. Respondendo-lhe Jesus, não leste que o Criador no começo fez o homem e a mulher e disse para eles. Por isso, o homem deixará seu pai e sua mãe e se unirá a sua mulher e os dois formarão uma só carne? Pois foi isso que Jesus deixou. O ensinamento que Jesus ensinou foi testificado lá atrás. Versículo 6. Assim, já não são dois mais, mas uma só carne. Portanto, não separa o homem o que Deus uniu. Versículo 7. Por que então Moisés ordenou dar um documento de divórcio à mulher ao rejeitá-la? Por que a carta de divórcio? Versículo 8. É por causa da dureza de vossos corações que Moisés havia tolerado o repúdio das mulheres, mas no começo não foi assim. Bem, no começo dos tempos, Deus criou Adão e Eva. Não criou para a separação, criou para as bênçãos. Mas, como aqui Jesus fala, no começo não era assim, mas hoje em dia há a carta de divórcio pelo coração duro das pessoas. Mas ele deixa bem claro, no versículo 8. Jesus respondeu-lhe, é por causa da dureza de vossos corações que Moisés havia tolerado o repúdio das mulheres, mas no começo não era assim. Então, versículo 9. Ora, eu vos declaro que todo aquele que rejeita sua mulher, exceto no caso de matrimônio falso, e desposa uma outra, comete adultério. E aquele que desposa uma mulher rejeitada, comete também adultério. Porque, vamos supor, se divorciaram, foram casados, o que vai acontecer? Com quem é casado? Adultério. Mas, Vanessa, já se separou, comete adultério. Ah, Vanessa, mas você está dizendo isso. Comete adultério. É eu que estou dizendo? Por que Deus mandou eu ler para vocês da Bíblia? Porque não sou eu quem falo. É a Bíblia quem fala. Não sou eu. Por isso que eu tenho que ler com vocês. Porque se eu falar, vai ficar uma coisa muito pessoal. A Vanessa falou. Ela falou errado. Amados, eu não falei errado. Eu estou lendo da Bíblia o que está escrito aqui. E vou explicar para vocês. Preste atenção de novo, versículo 9. Ora, eu vos declaro que todo aquele que rejeitar sua mulher, exceto no caso de matrimônio falso. Vamos supor, o matrimônio não é verdadeiro, então não tem problema. Mas se o matrimônio for verdadeiro e repudiar essa mulher, dar carta de divórcio para ela, este homem que está repudiando e ele casa com outra mulher, ele está cometendo adultério. E aquela mulher que foi repudiada, quando ela arruma outra pessoa, ela também está em adultério. É os dois em adultério. Isso trava a vida da pessoa que você não faz ideia. Mas Vanessa, o mundo inteiro está assim. Em adultério. Porque o que mais tem é pessoas recomeçando a sua vida. Aí a gente volta um pouquinho lá em cima, aonde Jesus fala, antigamente não era assim. Mas hoje em dia, está tendo as cartas de divórcio. Mas Jesus falou isso, que hoje em dia tem, porque era necessário para que as pessoas vivessem em paz. Mas era da vontade de Deus? Não era. É o que Deus quer? Não é. As pessoas estão vivendo conforme elas querem? Estão. Mas Vanessa ainda está em pecado? Olha, é difícil viver sobre essa terra sem pecado. É muito difícil. Por isso que há a diferença entre os servos do Senhor e o mundo. Porque tem que haver essa divisão, sabe por quê? Porque vai existir o céu e o inferno. Vai existir o povo de Deus e vai existir o povo do inferno. Por isso há essa classificação. Por isso Deus colocou regras no que Ele quer que seja perfeito. Mas Vanessa, eu sou uma pessoa tão boa, mas eu cometo adultério. Eu fui casado e agora eu me separei. Você foi casado na igreja? Porque se você foi casado na igreja com essa pessoa, eu digo pra você orar muito e ter resposta do Senhor. Eu até coloquei aí um videozinho curtinho aí sobre essa pessoa que ora pra chegar até Deus e Deus responder. Porque Deus responde. É um caso que você vai ter que orar muito a Deus, jejumar, pedir a Deus pra te responder. Se Ele vai te perdoar ou não. Ele perdoou Davi, não foi verdade? Então pensa aqui comigo. Davi cometeu um crime e um adultério. Né? Deus, tudo bem que Deus condenou ali a família de Davi de uma tal forma que houve só morte, né? Mas Deus perdoou, Deus perdoou. Deus castigou, Deus também castigou. Porque se você olhar bem pela vida de Davi, Davi cometeu um crime em um adultério. Ele quis ter depois filho com Betseba. E o que aconteceu? Os filhos foram morrendo até que veio o Salomão. Mas Davi teve que orar muito, pedir muito perdão pra Deus. E depois, Deus falou com ele que a casa dele não largaria do sangue. E o que que acontece? Acontece dos irmãos se matarem. Os filhos de Davi. E então, não teve paz a casa de Davi. E é isso aí. O preço do pecado é a morte. O preço do pecado é a morte. Vanessa, você não me deu esperança nenhuma. Olha, eu vou falar uma coisa pra vocês. Às vezes eu paro aqui, eu começo a falar com vocês sobre a palavra. Eu também medito em tudo que sai da minha boca aqui, tá? Porque tudo que sai da minha boca é Deus que abre a minha boca e fala. Porque eu falo pra vocês que eu me surpreendo no que eu falo. Eu começo a meditar, gente, olha só, tremendo isso. Tremendo, porque há muitas pessoas nesse mundo que pra ser feliz tem que ter carta de divórcio. Então, Jesus aceitou a carta de divórcio? Aceitou sem querer, mas aceitou. Porque sabia que as pessoas são de coração de dura servir. Sabe que as pessoas, elas têm um coração duro pra amar. Na verdade, eu acho que é pra perdoar. Os debates sobre o matrimônio, né? Então, do versículo 9, né? Que a gente acabou de ver aqui. O versículo 8, que é onde Jesus, ele responde, né? Ele fala bem assim, versículo 8. Jesus respondeu-lhe, é por causa da dureza de vossos corações que Moisés havia tolerado a repúdia das mulheres. Mas no começo, não foi assim. Então, Jesus, ele falou sobre a tolerância. Tolerar, mas não aceitar. Moisés aceitou? Aceitou. Deus acatou, porque o que é ligado na terra é ligado no céu. Um servo de Deus pediu, Deus ligou. Tanto que ele confirma, né? No versículo 6. Assim, já não são mais dois, mas sim uma única carne. Uma só carne. E que não separa o homem o que Deus uniu. Então, o homem não pode separar o que Deus uniu. Se casou, uniu na terra e no céu. Lembra que nós falamos sobre isso? Pois é. Então, casou, ligou na terra e no céu. Quem é o homem para desunir o que Deus uniu? Então, é isso aí. Ninguém separa o que Deus une. Então, o que Deus quer dizer com isso? Não tem a promessa do casamento? Até que a morte o separem? Pois é o único jeito. Porque ninguém separa o que Deus uniu. Então, a única forma disso acontecer, porque no céu seremos como os anjos, né? Não saberemos dessa vida terrena. Então, vai ser o único momento em que Deus vai ali acatar aquilo ali. Por quê? Porque o que Deus uniu na terra, Deus uniu no céu e vai ser para sempre. Quando todos nós estivermos na salvação eterna, nós seremos como os anjos. Não se lembraremos de nada dessa vida. E pronto. O que importa é essa vida aqui na terra. Vamos amar? Ah, se casou, é para sempre. Porque se você um dia casou amando essa pessoa, você vai amar para sempre. Ah, o meu amor acabou, aquela pessoa deixou. Cara, o impossível está na mão de Deus. Quem planta amor no coração seu pelo teu esposo, do teu esposo para você, é Deus. Então, ele pode colocar amor de novo. Se você pedir. Deus, coloca amor no meu coração pelo meu esposo. Coloca amor no coração do meu esposo por mim. Deus, se for de sua vontade, que o Senhor abençoa. Claro que Deus já casou vocês, já abençoou. Se vocês já são casados, já tem bênção de Deus. É só pedir a Deus que plante mais amor aí. Vocês estão entendendo? Eu sou apenas uma mensageira do Senhor. Sabe qual é a minha realidade? É tudo que está aqui na Bíblia. Porque eu vivo o que eu prego. Eu vivo o que eu prego. Eu vivo da palavra de Deus. O que eu prego, eu vivo. Eu vivo da palavra de Deus. Uma coisa eu vou dizer para vocês. Versículo 10. Seus discípulos disseram-lhe, Se tal é a condição do homem a respeito da mulher, é melhor não se casar. Forte, né? Quem que não vai querer se casar, né? Os casados sabem. Mas o solteiro está doido para casar. Versículo 11. Respondeu ele. Nem todos são capazes de compreender o sentido dessas palavras, mas somente aquele a quem foi dado. Olha só. Presta atenção nesse versículo 11, que tem um recado muito importante nela, apesar de que não pareça. Preste atenção. Respondeu ele. Versículo 11. Respondeu ele. Nem todos são capazes de compreender o sentido dessa palavra, mas somente aquele a quem foi dado. Olha, você acredita que a palavra de Deus tem pessoas que lê, entra no ouvido e sai pela outra, ela não consegue entender nada. Tem pessoas que lê, e é tudo claro, mas tem pessoas que lê, que não conseguem entender uma só palavra. Em qual delas você se identifica? Você que chegou até aqui comigo no vídeo, em qual dessas pessoas você consegue ler a sua Bíblia e entender tudo que Deus quer com você? Ou você não consegue entender? Se você falar que consegue entender, parabéns pra você. Você escuta Deus todos os dias. Pode perguntar o que você quiser pra Deus, que Deus vai falar com você tremendamente. E nunca duvide da palavra do Senhor, hein? Porque senão, meu filho, eu fiz igual o Gideão uma vez. Gideão colocou Deus. Se a gente ganhar lá a luta, faz com que o velo esteja molhado e o chão seco. E Deus fez. Deus, se não for pedir muito, o Senhor pode fazer o inverso? Colocar o velo seco e o chão molhado? Ou vice-versa? O velo molhado e o chão seco? Deus fez. Mas a terceira vez, Ele não ousou a pedir. E eu fiz isso, amados, quando eu tava aprendendo. Me falaram isso aqui, ó. Que Deus não mente na palavra de jeito nenhum. Você pode falar assim, Deus, a minha viagem, eu vou em paz, eu posso ir. Se Deus, se você abriu e tava escrito pra você não ir, que não vai ser uma boa coisa, meu filho, confia. Você tira de novo. Até duas. Mas não tira a terceira, não. Um dia eu fui falar com o Senhor, né? Eu tava aprendendo. Aí eu tirei uma vez, uma coisa boa. Tirei depois outra coisa boa. Quando eu tirei a terceira, mas foi uma lapada, que aí eu fiquei com dúvida se era ou se não era. Nunca mais eu tirei. Eu tiro assim, eu tiro assim, eu falo tirar a palavra. Até um dia, do canal lá, Alfa e Ômega, né? Ele falou pra mim, ele falou, não é assim engraçado, você fala tirar a palavra e eu falo consultar a palavra. Mas a verdade é consultar a Deus, né? A gente consulta a Deus, a gente faz uma pergunta pra Deus e Deus responde. Aí eu falo que eu tiro a palavra porque eu que tô ali tirando a palavra, abrindo a palavra. Mas é um jeito meu de falar, mas realmente é consultar a palavra a Deus. e aí você abre a Bíblia e Deus responde. Aí eu falo, vou tirar a palavra. Mas assim, é um jeitinho meu, entendeu? As pessoas condenam o estilo próprio que a gente tem por elas, às vezes, não conhecer o jeito que a gente é. Por isso que é importante, né? A gente ter os amigos que perguntam, questionam e acabam prendendo um pouquinho da gente, né? E quando ele me falou o que ele achava sobre eu falar, tirar a palavra, e ele fala, mas Vanessa, eu falo consultar a palavra. Eu falo, é a mesma coisa, esquenta não, eu consulto a palavra a Deus. Mas é porque eu falo, às vezes, tirar a palavra, mas é consultar a palavra sem dúvida nenhuma, pode ir na fé, que é a mesma coisa. Mas o jeito de falar a gente expressa, né? Mas é isso aí. Então, ó, versículo 11, respondeu ele, nem todos são capazes de repreender, nem, ó, repetindo, versículo 11, respondeu ele, nem todos são capazes de compreender o sentido dessa palavra, mas somente aqueles a quem foi dado. Deixa eu falar pra você que não compreende a palavra quando lê. Não precisa ficar triste, porque Deus vai te, como que eu posso te dizer, Deus vai testificar essa palavra no seu coração. Não se preocupa. Eu tô lendo, mas eu não tô sabendo o que eu tô lendo, tá vazio, isso acontece. Mas não precisa ficar triste. se você optar por um jejum de três dias, pode ser no horário que você achar adequado, eu vou te indicar um horário que eu sei que funciona, que é de meia-noite às 17 horas. Nossa, Vanessa, pra você ter o dom da profecia, de ler a Bíblia, eu acho que vale a pena. Vale a pena você abrir a palavra de Deus e você falar pessoalmente com Deus ali é tremendo. Mas, fica a dica. Vamos lá. Versículo 12. Porque há eunuco que são desde o ventre. Eu vou marcar isso aqui, versículo 12. Sabe por quê? Eu gosto de pregar essa palavra aqui. Presta bastante atenção nela. Porque há eunuco que o são desde o ventre de sua mãe. Primeiro, pra conhecer a palavra, o que é eunuco? O que é eunuco? Versículo 12. Porque há eunuco que são desde o ventre de sua mãe. Há eunuco que tornados tais pelas mãos dos homens e há eunuco que a si mesmo se fizeram eunuco por amor do reino de Deus. Quem puder compreender, compreenda. Olha, eu não sei o que está acontecendo. Meus vídeos estão ficando claros, estão ficando escuros, não sei o que é. mas eu vou deixar aqui pra vocês um seguinte sobre essa mensagem sobre eunuco. Amados, pra quem não sabe, eunuco, aqueles homens castrados. O que que... Olha só, presta bastante atenção no versículo 12 porque é muito forte. porque há eunuco que são desde o ventre da sua mãe. O que que significa? Vai haver os eunucos que são de nascença. Nasceram sem. Né? Aí vem. Tudo bem. Nasceram sem as partes íntimas. Vou colocar assim e fica melhor. Então tá, não tem as partes íntimas. Aí vem. Esse é o primeiro eunuco que fala aqui. Porque há eunuco que são desde o ventre de sua mãe. Certo? Compreendemos? É eunuco de nascença. Há eunuco tornado tais pelas mãos de homem. O que que significa? Ó, lembra lá quando Ezequias foi preso, né? Foi pra ser escravo. O que que acontece? Ele e os filhos deles foram ser eunucos na casa do rei. Da Babilônia. Então o que que aconteceu com eles? Foram virados eunucos. Significa o que? Castraram eles. Aí entra nesse segundo aqui, ó. Ó. Já não é mais desde o ventre da mãe porque eles não eram eunucos. Mas foi pelas mãos dos homens. Porque era necessário que castrasse os homens pra eles não ter vontade de ficar com as mulheres. Principalmente as mulheres do rei. Né? Não cair em tentação lá. Então eles eram eunucos pelas mãos dos homens. Eles castraram ele. Não foi por nascença, foi pela mão dos homens. Esse é o segundo. O primeiro de nascença. O segundo pelas mãos dos homens. Qual é o terceiro? E há o eunuco que a si mesmo se fez. Eunuco. Por amor do reino dos céus. Quem puder entender. Quem puder compreender. Compreenda. Vamos lá então. E há eunuco que a si mesmo se fez eunuco por amor do reino de Deus. Eu gosto dessa mensagem, sabe por quê? Você sabe qual é o meu exemplo pra vocês? Os padres que fazem voto de castidade. Mas Vanessa, o que é castidade? É voto que nunca conhecerá o cônjuge. Nunca se unirá a uma mulher. Castidade é um voto de castidade. Vou deixar aqui com vocês o que é castidade. Que é interessante também vocês saberem o que é castidade. Então o padre, ele faz um voto de castidade aonde ele não vai casar. Então eles se tornam eunucos por amor do reino dos céus. Recapitulando aí, amados. O que é eunuco? O primeiro eunuco é de nascença. O segundo eunuco é pelas mãos dos homens. E o terceiro eunuco é por conta própria, por amor do reino dos céus. Exemplo. Padre. O primeiro eunuco, de nascença. Ele nasceu? Ele não escolheu. O segundo eunuco foi pelas mãos dos homens. Porque pra trabalhar naquela época com o harem dos reis, tinha que ser eunuco. Tinha que ser castrado mesmo. Mas o terceiro é o padre. Porque é o eunuco que a pessoa toma diante de Deus pelo reino dos céus e fala eu consagro a minha vida toda a ti. Não conhecerei a vida de casamento. Não conhecerá a vida do casamento. Né? Então ele faz um voto de castidade com o Senhor Deus. Ele se transforma num eunuco por amor ao reino dos céus com o voto de castidade. E no final aqui do versículo 12 diz quem puder compreender, compreenda. Amados, esse é o final de sobre o assunto que nós acabamos. O debate sobre o matrimônio que fica aí no versículo 1 ao versículo 12. Amados, O quýde as o vós? Ovôo se levantou o sombra? Onde é a vida? O quê? Othan com o núcle,